Hoje é seu dia É muito justo Que seja tão especial Toda sua tribo Também concorda E acha super natural A gente quer Tanto bem a você Sua alegria Contagia a todos nós A gente quer Lhe devolver Partido que você Traz pra gente Parabéns Parabéns Hoje é o seu anive Saio Parabéns Parabéns Mais uma volta No calendário Em você sorria É o que importa Baby, todo dia Ter você presente É nossa sorte É o que nos faz potentes A gente quer A gente quer Tanto bem a você Sua inocência Por vida Por vida a todos nós A gente quer É lhe devolver Partido que você Faz pra gente Parabéns Parabéns Hoje é o seu Aniversário Parabéns 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 Mais uma volta No calendário Parabéns A gente quer Tanto bem a você Sua energia Modifica Todos nós E quer É lhe devolver Partido que você Quer Pra gente Parabéns 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 Hoje é o seu Aniversário Parabéns Parabéns Hoje é o seu Aniversário Parabéns Parabéns Mais uma volta No calendário Parabéns 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 Hoje é o seu Aniversário Parabéns Parabéns Hoje é o seu Aniversário Parabéns Parabéns Mais uma volta No calendário E essa pra você Botar Na sua festa Amigo é muito mais Do que alguém pra conversar Alguém pra abraçar Amigo é uma bênção Que vem do coração De Deus Pra gente cuidar É assim que você É pra mim Como uma pérola Que eu mergulhei Pra encontrar É assim que você É pra mim Um tesouro que pra sempre Eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir De você E pela tua vida Eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque você É impossível É impossível Te esquecer Amigo eu nunca vou desistir De você E pela tua vida Eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque você É impossível É impossível Te esquecer É assim que você Se afim Com uma pérola Que eu mergulhei Pra encontrar É assim que você Se afim Um tesouro Que pra sempre Eu vou guardar Amigo eu nunca vou Desistir de você E pela tua vida Eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque você É impossível Te esquecer Eu acredito Eu acredito em você Eu acredito nos sonhos de Deus Pra tua vida, amiga Eu oro por você Eu oro por você Hoje vai ser uma festa Fone Guaraná O toque pra você É o seu aniversário Vamos festejar Os amigos receber De felicidade De amor no coração Que a sua vida seja Sempre doce e emoção Bate, bate, palma Que é hora de cantar Agora todos juntos Vamos lá Parabéns 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 Hoje é o teu dia Que dia mais feliz Parabéns 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 Cante novamente Que a gente perde em mim Parabéns Parabéns Hoje é o teu dia Que dia mais feliz Parabéns 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 Cante novamente Que a gente perde em mim Chegou a hora Chegou a hora de apagar a velhinha Vamos cantar aquela musiquinha Parabéns 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 Pelo seu aniversário Parabéns 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 Pelo seu aniversário Chegou a hora de apagar a velhinha Vamos cantar aquela musiquinha Parabéns 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 Pelo seu aniversário Parabéns Parabéns Pelo seu aniversário Parabéns 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 É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá-te-num-é Hoje é seu dia É muito justo que seja tão especial Toda sua tribo também concorda e acha super natural A gente quer tanto bem a você Sua alegria contagia a todos nós A gente quer lhe devolver Parte do que você traz pra gente Parabéns, parabéns Hoje é o seu aniversário Parabéns, parabéns Mais uma volta no calendário E você sorria É o que importa Baby, todos os dias Ter você presente É nossa sorte É o que nos faz potentes A gente quer tanto bem a você Sua inocência purifica a todos nós A gente quer lhe devolver Parte do que você faz pra gente Parabéns, parabéns Hoje é o seu aniversário Parabéns, parabéns Mais uma volta no calendário A gente quer lhe devolver A gente quer tanto bem a você Sua energia modifica a todos nós E quer lhe devolver Parte do que você faz pra gente Parabéns, parabéns Hoje é o seu aniversário 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 Parabéns, parabéns Jesus Deus e terra Sempre existirá Parabéns, parabéns O seu aniversário O seu aniversário Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Cristo é o seu aniversário Parabéns, parabéns São os seus aniversário E os seus aniversário E os seus aniversário São a luz E com forte Jesus Céu 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 Céu